Aqui não, não vai escapar não, mano. Cadê o cara, mano? Puta! Mano, vai... Mano do céu, velho! Fala aí, galera! Ed Brown aqui trazendo mais um vídeo. Tá ligado, né, cachorros? E hoje estamos com mais um episódio da série Cria que eu jogo, hashtag 8. E eu vou dar um recado rapidinho aqui, antes de começar aqui e procurar uma sala pra gravar. É você que tá chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. E essa série aqui, ela acontece todos os sábados. Se você quiser participar, é muito fácil. É só deixar aí a hashtag Cria que eu jogo e deixar a sua classe aí no campo dos comentários aí. Tudo certinho, né? Deixar a classe, usar a Tetma, os Core Streaks, deixa completinho aí que eu vou estar escolhendo mais cedo ou mais tarde, né? E... Sem enrolação, vamos procurar uma partidinha aqui de localizar e destruir. E quando eu achar, eu volto. Beleza? Voltamos aqui, rapaziada. Encontramos uma partida aqui no mapa, stand-off, estamos ao vivo. Vamos fazer um rush aqui pela direita. E a classe sugerida hoje é do escrito Dog Kauan. Tá aparecendo aí na tela. É uma classe de Emitar, né? E vamos ver o que a gente arruma, mano. Vamos ver. Opa. Tô no passo, hein? Vamos dar uma camperadinha aqui pra não fazer feio. E... Acho que eu vou começar a trazer o cria que eu jogo sempre no localizar e destruir. Porque se torna mais interessante, né? A galera sempre nos intervalos da skill cam... Opa. Lá no fundo, mano. Aí, pegamos. Subi aqui, vamos recarregar. No mata-mata fica sem... Sem nexo. A galera não comenta, não dá aquele rage, não dá aquele choro. E aqui no localizar e destruir, pelo menos a galera acaba interagindo, né? E sai aqueles comentários, aquele rage. Pode sair alguma coisa inusitável aí na gameplay. Cadê a galera, mano? Tá sumido. Tá tudo aqui camperando. Opa. Aqui, ó. Meu... Meu Deus, o cara não morreu, mano. Vou carregar aqui. Não vai escapar, não, mano. Cadê o cara, mano? Puta... Mano, vai... Mano do céu, velho. Como eu perdi, mano? O cara tava irritado, velho. Olha isso, mano. Vamos ver que nossos teammates arrumam aí. Sobrou dois vivos. Vamos ver aí o que que dá. Esse maluco camperando aqui no matinho, velho. Tem outro de MSMC. Desmultar aqui a galera pra ver o que é que eles tão falando. Obrigado, velho. Vai. Não, não. O quê? Bom trabalho. Preparem-se para a próxima. Dá mais streak pra ele. Pra ele. Eu nem tinha terminado, velho. Eu nem tinha terminado. Localizar e destruir. Próximo rock. Deixa eu botar a galera aqui que esse maluco fala muito. Atrapalha, velho. Você não consegue escutar os passos, velho. Isso aí é louco. Fazer um rush aqui agora diferente. Vamos aqui pelo meio. Ver se a gente pega... Aqui esse glitchzinho, ó. Se alguém tentar passar ali pela A, a gente pega. Opa, jogaram... Ó, de choque aqui. Deve estar tudo respawn de novo. Vamos aqui devagarzinho. Não. Não, tem um aqui. Tem um aqui. Toma. Ô, eu tô ali, mano. Vamos pegar, vamos pegar. Nossa. Ixi. Cadê o cara, velho? Oh. Oh. Bom trabalho. Prepare-se para a próxima. Nossa, quase a gente morre com esse cara, hein. Nossa. O cara deu um olé ali. Isso aí é louco. Vamos que vamos. Até que estamos indo bem com a classe, hein, mano. Tô curtindo. Tô curtindo esse emitário aqui. Opa, opa. Nossa. Carregar aqui. Vamos que vamos. Os caras devem estar tudo respawn de novo. Estão em choque. Vamos mirar aqui devagarzinho. Abrir o pipão aqui. Opa, pegamos. Deu aqui. Oh. Começando mais um round. Vamos que vamos. Estamos aí com o Vant. Vamos fazer uma movimentação por aqui, ó. Soltar nosso Vant aí. Dar uma seguradinha aqui no posto, né. Ver se vem. Se a galera vai dar uma ruxada. Opa. O cara vai sair aqui, hein. Tá no Vant ali. Ele nem vem, nem eu vou. Se eu botar a cara, ele deve estar miradão, velho. Nem vou colocar... Olha, ele correu. Vamos seguindo aqui devagarzinho. Dar uma seguradinha aqui no Red Glitch. Ver se alguém põe a cara ali, ó. Será que não tem ninguém, mano? Opa. Tem um aqui, ó. Vant caçador desesperado. Vant caçador desesperado. Vant caçador desesperado. Catamos aqui o passaralho. Pegamos cesta básica também. Vant caçador desesperado. Não, tem um cara aqui, velho. Vazou. O teammate pegou. Ih, a galera deu dash, velho. Só o passaralho aí. Soltar nossa Care Package aqui. Vamos ver o que é que vem aí. Nossa, eu tenho um vivo, mano. Vamos ver se a gente faz essa final kill. Vem pra vir aí um... Sei lá. Seria bom aí pra vir. Vem um guardião aí. Só pra essa bagaça na onde. Vamos dar uma ruchadinha aqui. Vamos ver se a gente consegue... Não, o teammate também pegou cesta básica. Vamos ver se a gente consegue pegar um... Pegar final kill. Será que esse cara tá ali na lade ninja, velho? Opa. Ih, mano. Passou alguém no meu guardião. Vai ser aqui, ó. Quer ver? Cadê, velho? Ó, tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Vamos parar, vamos parar, vamos parar. Ué? Fala que tá entrando as kamikazas. É foda. E é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo da série Cria que eu jogo. Se quiser participar, é só deixar a sua classe aí no campo dos comentários. E vamos que vamos. E só vamos, né? E se bem... Fica com Deus, família. Tamo junto. E aí, tchau. E aí, tchau.